É rasteira, né? É rasteira, toda, de velocidade Vem um pouquinho mais pra frente, ó, foi Uma, e isso, vamos, Turismo, vamos, duas, vamos, Turismo, vamos, vamos Três, vamos, Turismo, vamos, vamos, quatro, bora, vamos, vamos, vamos Cinco, bora, vem, vem, seis, bora, Turismo, vamos, vamos Sete, a boa, vamos, vamos